A Pioneer Hybrid é a referência máxima no desenvolvimento e comercialização de sementes para as culturas de maior expressão no mundo, resultando a sua posição de liderança da excelência dos produtos e serviços Pioneer. Com a clara intenção de incrementar mais valias para as empresas agrícolas, a Pioneer tem vindo a estabelecer importantes sinergias com os agricultores e outras empresas de referência, que partilham o mesmo objetivo de desenvolver produtos e tecnologias inovadoras para a agricultura. O projeto Quinta da Melhorada teve o apoio e incentivo dos senhores agricultores João e Nuno Coimbra, incontornáveis referências na cultura do milho, quer pelas provas dadas, quer pelo caráter inovador que os caracteriza. São assim a imagem da estratégia Pioneer, de inovar e criar conhecimento. Além da Pioneer, com um importante e diversificado catálogo vivo, fazem parte desta parceria a Agri-Póvoa, a Bayer Crop Science, a Erricampo, a Hidrosof e a Municípia, um importante painel de especialistas que, numa agricultura cada vez mais objetiva e profissional, procuram a otimização da produtividade agrícola pela utilização cada vez mais racional dos recursos existentes, sempre com o objetivo de tornar a atividade agrícola económica e ambientalmente sustentável. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Podemos ir avaliando e desenvolvendo técnicas e saber o que é que cada um utiliza para, no fim, termos um resultado interessante que possa ser a possibilidade do agricultor ter sucesso e conseguir produzir bem, produzir a tempo e horas, com custos controlados. Isso foi muito interessante porque participaram muitas empresas, cada um na sua área, naquelas áreas que consideramos que são mais importantes, como a gestão da rega, como a seleção das variedades, como a capacidade do agricultor conhecer, os agroquímicos têm à sua disposição, quais as épocas ótimas de aplicação e analisar, medir, foram feitas imensas medições, muito controle sobre as aplicações, portanto, estarmos mais atentos a tudo aquilo que acabamos por ter que fazer ao longo do ano. E o agricultor, muitas vezes, tem tendência a fazer repetivamente, todos os anos, as mesmas receitas. E hoje não estamos preparados para isso porque os preços não estão bons e precisamos de produzir cada vez mais, cada vez com menores custos e com a salvaguarda ao máximo da defesa do ambiente e da defesa dos recursos, que são cada vez mais escassos e mais caros. A Pioneer felicita e agradece a participação de todas as empresas envolvidas no projeto da Quinta da Melhorada. Obrigado. Obrigado.